oi bom hoje 3 de junho né amor tá concentrado que tá fazendo a baliza estamos indo na primeira festa junina do ano né amor primeira nossa no caso e a gente é muito muito fissurado em festa junina eu tô falando baixinho porque a gente tá na feita das pessoas a gente tá aqui na moca que é a paracação rafael ai o cachorro que susto é festa junina meu deus já estamos em junho amor que da hora meu deus o ano tá passando voando eu estou aflita ansiosa você que tá velha logo chega seu aniversário de 29 anos caraca tá me confundindo brinquedinhos que legal olha amor latinhas opa temos aqui o e também tem essa regadão de golfinhos da lata depois eu quero jogar amor bingo aqui é bingo bingo negócio que eu quero isso aqui mesmo que eu quero nossa meu fogaça esse aqui é tipo da querupita assim maravilhosa vamos entrar na fila já tuta merda a maior fila para pegar a fila para entrar para pegar a fogaça meu deus e gente não é de graça não é de graça não só parece de graça na sua vida estamos na fila estamos na fila da fogaça boa galera para comprar a folgaça tá animada animada então a gente tava lá na fila da folgaça só quer descobrir que tem que comprar ficha antes você tem que vir aqui compra ficha débito e dinheiro você vai lá carina pular fichinhas tradicionais de quermessas e não esqueçam de pegar isso aqui antes é não esqueçam se não está lascada elas fazem tudo aqui no amor tudinho a massa que está enrolando ela recheia recheios lá no fundo eles fritam e aí a pessoa que ficar a roupa despedida caraca a gente ficou tipo uma hora esperando na fila mas ó vamos ver se vai valer a pena mesmo hein nossa meu foi 10 reais cada uma peguei a produçãozinha aqui que vocês viram e ali tá a fila a fila vai embora nossa vamos lá comer e aí amor roubei o seu gostou gostei mais de mussarau do que de frango de frango que tá gostoso também é mais sequinho que delícia amor quanto foi de feijão quanto foi oito reais oito é tanto quanto carinho né tanto quanto caro eu com dois pãozinho ainda é mais gostoso do que o a fugaça é essa show é gostoso mesmo gostoso tá bem gostoso tava bom tá e saiu amor bom que chocolate eu quero quando chegar na parte de chocolate mesmo tá bom aqui pra baixo só caraca o chocolate já tá aqui na ponta batom da hora em é batom mesmo é? eu quero é bom né meu aqui ó perdemos tempo na fugaça infelizmente acho que foi isso meu mas tudo bem sai chá olha isso então é 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 O que é uma festa junina, né amor? Sem canjiga com paçoca Pois é, menina Só que eu pensei que já vinha paçoca, né? Não, compramos a parte E é ótimo, porque a outra eu vou comer Você ia colocar as duas, né amor? Roubei sua paçoca Tá bom? Agora não, obrigada Tô de olho naquele bolo de chocolate ali, ó Meu amor de Deus Estar aqui é um bolo mesmo, né amor? Tá louco? Aqui é uma festa junina também, sem vinho quente, né amor? Pois é Nesse frio ainda Pois é, menina Obrigada Tá bom? Cheio de frutinhas Ainda bem que você não gosta de algodão doce, caso Tadinho, pessoal Maior que você, seu algodão Tá? Aham Tá babando Algodão doce com vinho Nossa Olha, tá bebinha já Caraca O que minha mãe vai achar? Bingo Adoro bingo Só que achei, meu caro Só tem conta pra três bolas, né? Oi? R$7,00 pra três bolas, né? É, então Achei muito bom Ó, foi mó bem Sobrou dois só Peguei Legal E aqui é a famosa pescaria, né amor? É Pescaria Um bolinho que cheio Os negócios assim Legal Ali tem um pula-pula E é isso, né amor? É Essa então foi a festa junina aqui da paróquia São Rafael São Rafael São Rafael Aqui na Moca E foi muito legal Muito legal A gente gostou bastante A gente comeu fogaça Se você quiser fogaça chega cedo porque a fila é imensa Tem condição, né amor? É muito grande Muito grande A festa começa às seis horas A gente chegou por volta das seis e já tinha fila Já tinha fila Não tinha começado a vender ainda A gente demorou uma hora mais ou menos pra conseguir pegar É Depois a gente pegou o caldo Ah, a gente tá vermelha Tá muito frio Vai A gente pegou caldo de feijão Pegamos vinho quente Muitas comidas Todas as coisas aí que você viu e tal Tudo muito gostoso Muito gostoso É E é isso aí Então a festa vai durar até todos os... Sábados e domingos Acho que são sábados e domingos Aí até o final de dia A gente coloca aqui embaixo direitinho na descrição do vídeo Quais são as datas e tal E o endereço também a gente vai colocar aqui na descrição E deixa aí o seu like já Já se inscreve no nosso canal se você não for inscrito Segue a gente no Instagram Segue a gente no Instagram Isso E manda aí o... Se você acha que a gente tem que ir em alguma festa junina aqui de São Paulo de preferência Sim Manda sugestão aí pra gente Manda sugestões E a gente queria agradecer a Tati Que encontrou a gente aqui na festa Cara, Tati, muito obrigada Você fez o nosso noite muito mais feliz Isso, porque ela é uma escrita nossa que veio falar com a gente Foi muito legal, muito legal te conhecer, Tati Foi surreal Espero que a gente se encontre outras vezes aí Mas enfim Obrigada por ter vindo falar com a gente E é isso então, gente Até a próxima E tchau 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 Tchau